Marche para o empresário em desenvolvimento socioeconômico duradouro para o nosso país e nós lotei também na marcha para o empresário e aqui em 2012 no WTC para evitar todos os empresários para vir no workshop aqui nós lotemos no leis para o meu próprio negócio e o que é importante para cada empresário para começar a trabalhar para o meu negócio exatamente como nós ganamos e o que nós chegamos para o meu próprio negócio e nós vamos ver cada um negócio para eles 8 de April no WTC para dar informação sobre cada um negócio e aí e aí e aí e aí e aí e aí